Nossa, quanta poluição! Acho melhor nadar pro fundo! Aqui está pior do que lá em cima! O que é isso? Um canudo! Um canudo! Poderiam pelo menos ter mandado um refrigerante aqui pra baixo, né? Eu e minha boca grande! Chega! 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 Ah, eu não aguento mais! É tanta sujeira, esgoto, plástico e agora é tanto óleo que eu já estou pronto pra fritar! Quer saber de uma coisa? Eu vou é procurar um lugar bem mais limpinho! Ah, quer saber? Fui! Uau, que anjo! Urb, eu te escoto! Chega! Cansei! Esse mar não tá pra peixe! Pra onde quer que eu nade, tem poluição! Eu já nadei os sete mares e não foi procurando o Nemo, não! Foi atrás de um lugar limpinho pra eu poder sobreviver! Eu nadei, eu nadei, eu nadei e nada! Nada! Eu sei que queimado é peixe, mas do jeito que tá, nem peixe vai conseguir sobreviver no mar de sujeira! Quer saber de uma coisa? Não tem mais jeito! Eu vou largar essa vida agitada deste marzão sem fronteira! E vou subir o rio atrás de uma nascente limpinha! Olha, eu achei que os rios estavam melhor! Deixa eu ver onde eu estou! Melhor procurar outro! Agora vai! Só que não! Esse! Olha, eu quero até sair da água! Olha, engano meu! Eu achei que os rios estavam melhor! Rapaz! Esse rio é doce, mas a água tá amarga! Eu vou emagatar pro interior! Lá vou eu! É rio que não acaba mais! Jari, xingu, barul, tapajós, trombetas, madeira, negro, urus, churuá, japurá e sá! Nossa! Nadei tanto que até me perdi! Onde será que eu estou? Você está no rio, Amazonas! Hã? Quem falou isso? Eu! Eu quem? Aqui, atrás de você! Tá lê! Hã? Você é uma... é uma... Uma sereia! Isso! Até que enfim eu encontrei alguém conhecido! Ariel! O que você faz tão longe de casa? Eu não sou o Ariel! Ué, mas você não é uma sereia? Acho que você está confundindo com outra pessoa! Eu sou a Yara, a protetora dos rios! Nunca ouviu falar de folclore brasileiro, não? Peraí! Amazonas, folclore, não fala nada! Já sei! Eu estou no... Brasil! Ah, eu falei pra não dizer nada! Você nunca ouviu falar de spoiler, não, menina? E você, quem é? Eu sou o Peixonildo, o peixe palhaço lá dos mares! Peixe palhaço? Conta uma piada! Ah, essa eu sei! Essa é muito boa! Você vai rolar de rir! Então conta! Olha, ela é tão boa! Cuidado pra não fazer xixi na calda, hein? Conta logo! Lá vai! O que que o peixinho falou pra peixinha? Hum... Não sei! Estou apaixonado! Essa é boa, não é? Ela não é? Ela é muito boa! Pode falar! É boa ou não é? Estou morrendo de rir! Por dentro! Não sei que não tem senso de rir! Essa faz o maior sucesso lá no mar! Mar? Você disse mar? Eu sou louca pra conhecer o mar! Lá deve ser tão lindo! É, mas lá não tá muito bom, não! Pode tirar o cavalinho da chuva! É tanta poluição que o mar não dá pra gente! Aqui também não está muito diferente! E olha que eu estou aqui pra tentar impedir! É, pelo visto, não está fazendo um bom trabalho não, hein? Tem sujeira pra todo lado! O quê? É, 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 é! Nada não! Nada não! Eu sei que está difícil, mas eu não vou desistir! Porque se o rio Amazonas poluir, adeus água doce! E aí, será o início do fim! Quer saber de uma coisa? Então, eu te ajudo! Jura? É claro! Um lugar bonito como esse não pode ficar à mercê da poluição! E eu já enfrentei todo tipo de perigos no mar! Eu já enfrentei tubarões, baleias, eu já enfrentei de tudo! E o que pode ter de tão perigoso? Ah, num lugar tão tranquilo como esse! Mas aqui você vai ter que enfrentar muitos perigos! Pescadores, venhadores, fora o perigo da floresta! Aqui tem anacondas, onças, gaviões e o mais terrível de todos! O croque! O jacaré gigante e guloso! Que adora comer peixinhos! Mas isso não é nada pra quem já enfrentou um tubarão! Não é, peixanildo? 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 Ué, cadê o peixanildo? Onde já se viu? Ah, com o troco! Deixa eu me esconder! Acho que agora estou seguro aqui embaixo desse troco! Peixanildo! Aonde você estava? Eu fui dar uma voltinha por aí, esticar um pouco as barbatões! Você é muito corajoso, nadando sozinho por aqui! É, da minha natureza! Os peixes palhaços são muito corajosos! Nós somos peixes destemidos! Peixanildo? Olha, eu já contei pra você da vez que eu surfei numa lula gigante! Peixanildo, agora não é uma boa hora! Ah, sempre é uma boa hora pra uma boa história! Então, como eu estava dizendo... Estou tentando contar uma história pra moça! Como eu estava dizendo, era uma noite onde tinha uma onda aterrida! Ai, não se pode nem mais contar uma história! Seja educado, rapazinho! Yara, socorro! Oba, jantar! Yara, socorro! Não adianta gritar, peixinho! Agora! Adiantando ou não, eu repito! Socorro! Preciso ser rápida! Ou então o meu novo amigo vai virar meu ex-amigo! Ai, ai, ai! Yara, socorro! Meu peixinho da guarda! Por favor, me ajuda! O quê? Eu é que não penso aí! Você se mete em cada uma! Depois eu é que tenho que te salvar! É tubarão! É orca! E agora, esse crocodilo gigante! Quer saber de uma coisa? Eu me demito! Vou embora! Essa não! Achei! Ai, me desculpa, passarinho! Mas é por uma boa causa! Espero que não seja tarde! E ai, me desculpa! Vai! Vamos! E ai, me desculpa! Uou! Estão livres! Estão livres! Cadê meu rabo? Cadê meu rabo? Cadê meu rabo? Está aqui! Quase que eu virei comida de... Eu vou voltar para o mar! Foge! Grande erro! Grande erro! Ai! Seu jacaré malvado! O importante é que meu amigo está a salvo! É? E quem vai salvar você? Pichão Mildo! Você voltou! O que é isso? Ah! Barrigo! Essas coisas! Arraga meu rabo! Me solta! Não solta não! Ué! O que é? No outro lado seguinte! Hoje eu vou comer peixe! Serenha de sobremesa! Piara! Foi muito bom te conhecer! Não fala assim! Tenha esperança! Essa não! O que foi agora? O que foi isso? A única coisa que mete medo no croque! Pescadores ilegais com redes muito pequenas que arrastam todos os animais! É! Pelo menos prendeu o croque! Sim! Mas a que preço? Redes são piores do que sem croques juntos! É verdade! Lá no mar também não é diferente! Do jeito que está, vai acabar com toda a fauna marinha! São bichos, escotos e os pescadores ilegais! Mas isso não muda o fato! Que ele queria nos comer! É verdade! O que é isso, Yara? O que você vai fazer? Algo que eu deveria ter feito há muito tempo! Não posso nem olhar! Eu vou acabar com isso de uma vez por todas! Yara! Não! Não! Essa eu não entendi, menina! Por que você me salvou? É! Por que você fez isso? O croque é um predador! Sim! Mas é da natureza do croque! Se ele não se alimentar, ele morre de fome! Cabe a nós sermos mais espertos que ele! E a pesca ilegal é uma covardia! E eu estou aqui para proteger os rios e todos os seres vivos que habitam nele! E o croque, por mais malvado que seja, é um ser vivo e merece respeito! E está vindo pra cá! Você me salvou? Ok! Hoje eu vou fazer de ela! Mas isso não muda nada! Amanhã, ainda vou ser seu inimigo! Ainda somos inimigos hoje, croque! Mas eu não aceito covardia nem para os meus inimigos! O nome disso é respeito! Quem sabe um dia você muda de ideia e seremos grandes amigos! Nunca! Que decisão difícil! Mas você tem razão! A covardia e a injustiça nunca podem prevalecer! Por isso eu não posso descansar! Eu estou sozinha nessa guerra! Sozinha? Acho que não! Eu estou com você! Jura? É! Acho que sim! Então o que estamos esperando? Vamos lá! Vamos lá!